Bom dia! Que Deus Pai abençoe nosso dia e possibilite-nos grandes alegrias ao nascer de mais um dia. Que o amor e a harmonia estejam presentes em seu lar em cada hora deste domingo. Tenha um dia maravilhoso! Feliz domingo! Que o dia de todos seja muito iluminado pela graça do Senhor! Um feliz e abençoado domingo! Aproveite e curta bastante! Mas não esqueça de agradecer a Deus por tudo! Bom dia!